Música Música Vem encher este lugar Vem tomar a direção Vem mostrar o teu poder Em nossos corações Eu já sinto teu fluir Posso ouvir o meu som Eu sou do céu Eu creio Eu sou do céu Eu creio Eu sou do céu Eu creio Queremos teu fogo Buscamos tua face Não deixes o fogo Se apagar Queremos teu fogo Buscamos tua face Não deixes o fogo Se apagar Queremos teu fogo Buscamos tua face Não deixes o fogo Se apagar Queremos teu fogo Buscamos tua face Vem encher este lugar Vem tomar a direção Vem buscar o teu poder Em nossos corações Em nossos corações Eu já sinto teu fluir Posso ouvir o meu som Eu sou do céu Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu sou do céu O fogo se apagar Temos Teu fogo Buscamos Tua paz Não deixes o fogo se apagar Temos Teu fogo Buscamos Tua paz Não deixes o fogo se apagar Vem encher este lugar Vem tomar a direção Vem mostrar o Teu poder Em nossos corações Eu já sinto Teu fluir Posso ouvir o novo som É o som do céu Eu creio É o som do céu Eu creio É o som do céu Eu creio Enquanto o céu É o som do céu Eu creio É o som do céu É o som do céu Fui É o som do céu